Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura deste canal Que pode ser que tenha leituras, mas pode ser que não tenha também E a gente precisa começar ajustando a iluminação A gente vai começar esse vlog como de costume Tenho três pacotes pra abrir Fui no correio depois de uma semana Que volte, por favor Não lambe o meu café Tenho três pacotes aqui Um da senhorita VIR Outro, não sei se é da Harper Acho que é da Harper E o outro é da Globo Livros Hoje é sexta-feira, dia 17 Eu ainda tô sofrendo um pouco de jet lag Eu sempre achei que isso era uma bobagem, tá? Mas não é uma bobagem Semana não foi muito funcional e a única causa que eu encontro é essa Eu passei no Starbucks, que fica perto da agência do correio Que eu pego minhas coisas Tinha uma fila enorme Aí eu pensei, e eu normalmente peço a mesma coisa, né? Aí eu falei assim, hoje eu vou pedir uma coisa diferente Porque eu fico bastante fascinada assistindo vlogs gringos Uma galera personaliza as bebidas, né? Tipo, ai, é tal, mas é com não sei quantas doses de café Com leite e tal E uma infusão de não sei o que E aí tem mais não sei o que lá E aí faço toda uma bebida personalizada E aí eu chego no Starbucks perco sempre a mesma bebida Eu falei, ai, deixa eu pensar Vou pedir uma bebida diferente Aí tinha... Tem sempre aquelas bebidas sazonais deles, né? Que não são do catálogo tradicional Falei, ah, vou pedir uma dessas especiais Aí tinha uma de berry Falei, ah, vou pedir essa Que deve ser interessante o gosto, assim Era o preço de um de 400ml Só que a versão pequena Porque era uma edição especial Aí tava uma confusão Um monte de gente Demorou 15 minutos pra menina me chamar E era gerente Aí eu já fiquei, putz Ah, então a gente percebeu agora Que a gente vai fazer Que a gente não tem berry Pra fazer sua bebida Você escolhe outra E aí a gente vai te dar uma grande Porque foi o preço que você pagou, né? Aí eu pedi uma moca Ah, é bonzinho Mas não era o que eu queria tomar Eu tinha feito a minha cabeça De que eu ia provar uma bebida Com sabor diferente Enfim, eu andei todo o rolê Até em casa E não consegui tomar toda a bebida Porque é muito grande Deixa eu ver se eu consigo botar aqui Sem causar muitos transtornos Leituras, gente Eu não leio desde o dia 28 de fevereiro Tá fazendo 20 dias Não que eu não leia Não, peraí Eu li uma coisinha aqui Uma coisinha ali E eu terminei um livro No meio desse caminho Tá? Que é pra outro vídeo Mas assim Lê Lê, assim O meu jeito de ler Não leio Hoje é que eu retomei um pouco A vibe de leitora Março é o novo Novo julho Julho É, julho Que ano passado foi julho Porque foi o mês da Bienal Março é o novo julho Mas vai dar tudo certo no final Sempre dá Vamos abrir aqui o primeiro É a senhorita HarperCollins Você precisa conhecer Esse fenômeno da literatura italiana Pense só O ano é 1799 Quando um terremoto em Bagnara, Calabra Na Calabria Destrói a residência da Almídia Humilde Família Flori Eles decidem se mudar para Cecília Com um desejo ambicioso Alcançar a alta esfera da sociedade de Palermo E se tornar a família mais rica da região Os irmãos Paolo e Ignacio Transformam uma pequena loja de especiarias Na melhor da cidade Assumem o mercado de enxofre E ainda criam sua própria companhia de navegação Quando Vicenzo, filho de Paolo Assume os negócios O jovem consegue manter o time comercial do pai Mesmo que precise passar por cima do amor E da família para conquistar o que deseja Os dias de miséria dos Florio Dão lugar a um império Os comerciantes locais, porém, não são tão receptivos Qual será o preço do sucesso em terras estrangeiras? O triunfo dos leões A saga da família Florio Ah, esse aqui, esse que é o 2 Tem um outro, então, que a capa é bem parecidinha Acho que só muda essa parte aqui Mas eu não lembro como é que é o nome Mas esse aqui, aparentemente, é a continuação Muito obrigada, editor HarperCollins Não poderia ser mais fonizado Ah, é os leões da Cecília O primeiro, tá aqui atrás Teve um timing aí, né? Vamos ver a senhorita Globo o que mandou Que malha? Ai, a Globo fez tudo Não Não, Globo, eu te amo Quanto um unboxing teve uma reação tão extrema como essa Doutor Love Nunca apareceu tão certo Top Jenner pode até ser alto, bonito e extremamente inteligente Mas seu histórico de romances é deplorável Apesar de ser o gênio por trás do aplicativo de relacionamentos mais bem sucedido de todos os tempos O Doutor Love parece incapaz de encontrar a mulher dos seus sonhos Mas tudo muda quando Joana Cassidy aparece em seu caminho Cansada de sempre namorar os caras errados Joana deposita suas últimas esperanças no poder do aplicativo Felizes para Sandy e mudar sua vida amorosa para melhor E agora há pouco, depois de se conhecerem Top Jenner tem certeza de que encontrou a mulher que procurava Melhor ainda, ela parece sentir o mesmo A química é instantânea e a tracema entre os dois é inegável Mas há um problema De acordo com o algoritmo do aplicativo de Top O casal não tem nem a menor chance de dar certo Muito bom! Sendo um homem lógico, Top sabe que deve ignorar todos os sentimentos que Joana desperta nele E seguir em frente, mas às vezes a emoção fala mais rápido que a razão Ambientada no mesmo universo de Mr. Romance e Professor Feelgood Doutor Love é uma história deliciosa e inebriante Sobre seguir seu coração mesmo Quando tu diga que ele está errado Saudades, Lays da Raven, vamos lá Obrigada, Globo! Nossa, que emoção abrir esse pagode Eu não estava esperando que fosse esse livro Veio o card como se fosse do aplicativo A capa de uma revista como se fosse, ó Conheça a nova série do momento O aplicativo que vai encontrar sua alma gêmea Entrevista com o Dr. Love Como se fosse uma capa de revista E o que é isso? Ai, é um mousepad Do Dr. Love Mudou! Obrigada, Globo! Nossa, eu não achei que esse unboxing ia arrancar fortes emoções Conheci a Lays da Raven Bienal De 2017 19, eu acho Ensenei meu Mr. Romance Tá, meu Mr. Romance está autografado É meu Mr. Romance que está... Eu acho que é meu Mr. Romance que está autografado Agora temos um pacote da senhorita V&R, editora Será que é da V&R mesmo? Ou é a Plataforma 21? Vamos descobrir É a V&R mesmo Da coleção romântica Nossa, só romances no unboxing de hoje o que rolou Caligrafia do amor Mini apostila de Brush Lettering Hum... Olha, que criativo Vem com a caneta e a apostila pra você fazer o Brush Lettering E o livro é Caligrafia do amor Da Kate Claiborne Esse selo aqui é a coleção romântica, tá? A coleção romântica é um selo de romances da V&R Vamos ver sobre o que é Mas não... Não tem essa opção do livro? Sei, eu preciso abrir o livro aqui Conhecida como a Caligrafa de Park Slope Mega famosa pelos planners e convites de casamento Que desenha para seus clientes da Elis de Nova York Mais do que isso, ela consegue interpretar sinais Que o casal vai ou não dar certo E é o que ela faz com o Ray, Rich e Avery Casal sem compatibilidade nenhuma Unboxing de matchmakers, né? Porque tem um aplicativo e uma... Uma pessoa que junta casais aqui Um ano depois de Maggie deixar uma mensagem escondida No plano de casamento deles O rapaz encontra o recado e a procura pra descobrir Como ela sabia que a relação deles daria errado A partir disso, eles criam uma conexão inexplicável Ah, ela... Ela... Nossa, que sacanagem isso aqui Ela fez convite de casamento pra um casal E aí, enquanto ela fez o convite de casamento Ela percebeu que o casal não era culpativo Deixou uma mensagem pro cara E aí o cara foi procurar ela Depois que se separou da mulher E aí vai ficar com ela Engraçado Olha que aqui temos Quadrinho da senhorita Vichua Uma história da série Vilões Vamos abrir Eu nem tinha tirado do plástico Mas agora eu vou abrir Pra ver como é que é por dentro Eu já estava aguardando pra abrir com vocês Será que é um espelhinho? Parece ser Enxerguem vocês aí, ó Ó Vocês enxergando Oi Vocês ficam empolirados no sofá, ó Empolirados no sofá Bem-vindo ao mundo dos extraordinários Não podemos escolher como morrer Mas podemos escolher como viver A Lot Tios despertou após um grave acidente Apenas pra descobrir que voltou à vida como uma eu Alguém com habilidades extraordinárias No seu caso A de prever a morte das pessoas Inclusive a sua Ela vê que seu fim derradeiro Será pelas mãos de Ellie Ever Um notório assassino de Eus Então em vez de esperar que Ellie a encontre Charlie decide ir atrás dele E mudar o próprio Olha Interessante Vamos ver aqui Ah, veio com o marcador Ó Olha só Eu abri a última página E tem isso aqui, ó Aí aqui diz que São as biografias, tá? De cada um deles E sabe o que tem aqui? Exatamente o mesmo texto que tem aqui Não tinha nada mais interessante pra pôr nessa última página Ou nada mais interessante pra pôr aqui Ai, 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 ai Enfim Eu tô assistindo Sombriossas Faltam dois episódios Eu terminei de assistir The Last of Us E achei... Entendi porque que o jurídico do Joel tava meio nervoso Porque eu não tinha conseguido assistir os dois episódios de quando eu tava viajando Eu não vi nenhum review do último episódio, tá? Mas todo mundo ficou muito emocionado com The Last of Us Mas eu achei o último episódio meio anticlimático E eu preferiria que todo aquele rolê Eles chegando lá e descobrindo o que ia acontecer com a Ellie E dele surtando E tivesse tido mais tempo, sabe? Achei meio... Terminou e eu fiquei Ah, tá, acho que podia aquilo ter... Aquele momento tem sido uma sequência maior Já que a gente passou grande parte do episódio Vendo eles indo de um lado pro outro, sabe? Caminhando e fazendo uma piadinha um com o outro Eu fiquei com essa sensação Aquele momento que foi... É pra ser um momento mais épico Devia ter tido mais tempo de tela e não... Eu assisti cinco filmes na viagem, tá? Durante meus voos Eu assisti Wakanda Forever Gostei de Wakanda Forever Eu achei meio sem momentum, assim Sabe quando você acha que o filme vai começar e o filme acabou? Eu também não achei bom o vilão Achei o vilão meio fraco O Namor Mas achei bonitinho o... Eu não sabia nada sobre ele Achei bonitinho, ó O significado do nome Aí eu assisti os Banshees de... Não sei o que lá Achei meio chato Aquelas... Será que tem algum filme que eu gostei? Não, tem um que eu gostei Achei meio chato, assim Eu fiquei com essa sensação que era pra ter achado divertido o filme Mas eu achei meio chato E aí acabou e eu fiquei... Tá, mas... É isso? Não vai ter, tipo, consequências do que rolou As consequências é pra ficar na nossa imaginação Aí eu assisti Jojo Rabbit Não tinha assistido Jojo Rabbit ainda Assisti Jojo Rabbit Gostei de Jojo Rabbit É um... É satírico Você tem que entender as piadas, né? Entrar na vibe do filme e tal De todos os que eu assisti no meu voo de volta pro Brasil Que foram quatro em sequência Esse foi definitivamente o que me entreteu mais E que eu fiquei menos entediada assistindo Jojo Rabbit E eu adorei o menininho Adorei o protagonista Adorei o protagonista Aí eu assisti Dunkirk E assistindo Descobri que era com o Harry Styles Ai, que engraçado Achei chato também Dunkirk e Kels Eu não sei se o meu voo tava chato E eu tava achando todos os que eu tava assistindo chato Mas eu achei bem chato Ai, é mais um filme de guerra chato, tá? É mais um filme... Aí eu assisti o... De volta ao... De... De novo no... No front... Front... Eu já tinha comentado lá na... Na tweet quando eu assisti esse filme Eu comentei Mas assim, esses... Esses livros de... Esses filmes de guerra Nada novo, sabe? Ai, é... É porque é um sofrimento Ai, porque é tentando sobreviver Porque ai, na última hora Vai morrer sempre alguém que... Que a gente se apega Mas ai, alguém também que é protagonista Na última hora vai ser resgatado E nananana Ai, eu tô um pouco cansada desses filmes de guerra E podia ter escolhido outra coisa pra assistir daí também, né? Podia, mas ai assisti... É porque eu tava assistindo tudo que tava na aba Premiações Ai fui parar nesse Ai, o último filme que eu assisti Foi o Rei Arthur Do Guy Ritchie lá Charlie Hunan Quando saiu a... Bom, se esse filme tinha ficado empolgada Porque eu acho que o Charlie Hunan tinha tudo pra ser um excelente Rei Arthur Ai, desculpa, gente O filme é uma piada O roteiro é de centavos, assim Eu achei de centavos É uma reimaginação ali do Rei Arthur Então, obviamente, toma suas liberdades Elementos mágicos Aquela coisa toda Mas eu achei meio... Pra resolver, mó fácil Sabe? Mó fácil Entrar no castelo é mó fácil Tirar o Rei do lugar é mó fácil Vencer as forças do mal é mó fácil O Arthur sabe tudo Faz tudo Entende tudo Resolve tudo Tem as melhores... Achei meio... Esse não tava na aula premiações É porque depois de uma sequência de filmes com premiações Que eu fiquei tipo... Aí eu resolvi testar um ou outro Aí apareceu esse assistir Me diverti, mas... É isso Agora eu tô assistindo Sombriossos Quando esse vlog sair Provavelmente já vai ter saído aí Meu vlog de Sombriossos Meu veredito com a Maíra de Sombriossos Então eu vou dizer pra vocês que Eu achei os primeiros episódios ruins Depois deu uma estabilizada Mas eu tô achando tudo muito rápido E tô achando as invenções Da história mal posicionadas E mais do que isso Eu tenho a sensação que o final vai... O final que eles estão cavocando Vai deturpar toda a lógica Que a gente tá acostumada E a terceira temporada Se ela existir Vai ser uma grande caixinha de surpresas Ou vai ser King of Scars Mas eu acho que mesmo que seja King of Scars Vai ser King of Scars com surpresas Essa é a minha previsão Eu tô no episódio 6, tá? Essa é a previsão que eu dei no... Inclusive dei no meu vídeo Vocês talvez já tenham assistido Já tenham visto toda essa previsão Eu vou terminar de assistir hoje Eu tinha terminado de assistir ontem Mas eu fiquei tão irritada Com os episódios que eu assisti E eu resolvi assistir The Last of Us E depois eu fui dormir Porque eu tava morrendo de sono No meu jet lag aqui Que eu achei que não existia É isso Eu preciso voltar a trabalhar Quase 5 da tarde Mas eu ainda tenho muitas coisas pra fazer Eu queria pelo menos cortar Um pedaço do vlog da Itália Eu tô meio atrasada com a minha vida Porque fiquei nove dias viajando E o autônomo que tira férias Ele paga o preço Tá? E eu tirei janeiro uns dias Mas assim que eu fiquei completamente desconectada de tudo Em janeiro Foram bem poucos Foram basicamente só os dias que eu tava na praia Outros dias eu ligava o computador Eu respondia alguns e-mails Eu tava fazendo vídeo pro YouTube De boas Mas quando a gente sai 100% As coisas se empilham muito rapidamente Então eu tenho um monte de coisa pra resolver Surgiu aí trabalho Não tô reclamando Eu preciso pagar minhas contas Minha fotogração de crédito Esse mês tá horrorosa Porque tá com coisa que eu gastei lá Mas é bastante coisa E eu faço tudo sozinha Então eu preciso dar conta Dos meus próprios B.O.s Deixa eu desligar esse vlog E dar conta dos meus próprios B.O.s Tinha gravado um take enorme pra esse vlog Eu simplesmente desisti de deixar ele no vlog Então a gente voltou um pouco a estaca zero Ai, ai Voltamos a estaca zero nesse vlog Deixa eu dizer pra vocês o que eu andei fazendo aí Desde que aquele outro take foi gravado primeiro O take de abertura desse vlog, eu acho, tá? Eu passei uma semana flexa Trabalhando bastante Bastante Gravamos vídeos de sombrios Resolvemos as coisas de sombrios Espero que vocês tenham assistido Tanto a série quanto o nosso review Aqui da segunda temporada Meu e da Mayra O bruto ficou com duas horas e meia E eu consegui reduzir o vídeo pra uma hora e quilos Então vocês imaginem o quanto eu cortei daquele vídeo Tinha mais toda uma outra metade dele Que ficou fora Hoje é dia 29 de março, tá gente? Quarta-feira Quinta-feira passada eu fui pra Rio de Janeiro Gravei um conteúdo pro Prime Video de Daisy Jones and Six Foi bem legal Eu conheci a Mikannn e a Alice Aquino Que tem canais aqui no YouTube Falam sobre séries, sobre filmes Ambas pessoas que eu acompanho Então foi muito legal bater esse papo com elas Take e edita, edita, trabalha, trabalha Edita, edita, trabalha, trabalha Edita, edita, trabalha, trabalha E no meio disso tudo voltar a ser leitora Eu terminei de ler Assassino do Rei E comecei a ler Assassins Quest Que aqui em português se chama Fúria do Assassino Até curiosa pra saber Porque se vão manter o nome Fúria do Assassino Pro terceiro livro na tradução da Suma Acho que sim Porque o primeiro e o segundo Os títulos são mais literais Mas Assassins Quest Pra Fúria do Assassino tem distância, né? Enfim Eu tô lendo nessas edições aqui Que são as minhas edições comemorativas E as edições que eu tenho diferentes Esse aqui é o maior livro de todos A gente tem 800 e lá vai pedrado Eu queria muito terminar esse livro Até sexta-feira Pra poder encerrar o meu mês de março Com essas duas leituras Porque o meu mês de março Eu sou lopado de sim de leituras Mas tudo bem Eu também tomei uma decisão Que é que não vai ter VEDA esse ano Ou VEDA esse ano Esse é o primeiro ano Em... Jovem de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Em nove anos de canal Que a gente não vai ter VEDA É... Acho que é uma decisão Do meu bem Eu sei que vocês gostariam de ver os vídeos Mas eu preciso usar Abril Pra organizar outras coisas E eu acho que acaba sendo um esforço Um pouco desperdiçado Levando em conta Que os últimos VEDAs já não foram Porque assim, gente Ah, é muito legal fazer vídeo todo dia É muito legal E é muito conteúdo E blá 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 Mas no fim do dia a gente também quer ter Algum tipo de retorno Com isso, sabe? E eu tô falando de Ai, nossa, é retorno financeiro Ou é... Não, às vezes é tipo Ai, você vê Toda uma crescidinha Ou você vê as pessoas comentando mais Ou você vê as pessoas compartilhando mais As visualizações subindo E nos últimos dois VEDAs Isso praticamente não aconteceu Assim Claro que o número de visualizações subiu Porque o número de vídeos subiu Mas ainda assim Foi o suficiente, tá? Então esse ano Como eu quero aproveitar Abril Pra organizar outras coisas Eu não vou fazer o VEDA Tá me doendo um pouco Mas acho que é a melhor decisão Em compensação Eu vou tentar organizar todos os outros projetos Que eu não consegui chegar neles ainda esse ano Mas por causa disso Eu tô pensando em fazer uma maratona 24 horas Páscoa aqui O pessoal tá me cobrando bastante Também tava pensando muito Sobre se eu ia manter Ou não ia manter Maratona 24 horas Eu fico meio relutante Tem vários projetos que eu digo Gente, acabou, tá? Acabou, é finito As coisas precisam chegar ao fim Mas a maratona 24 horas Eu ainda não tinha batido o martelo Então eu acho que eu vou fazer Em Abril Meio como um prêmio de consolação Um prêmio de consolação Pode ser? Pode ser Espero que sim Tá? Espero que sim Sobre essas duas leituras que eu mostrei pra vocês Eu não vou comentar aqui Porque vai sair aí um outro vídeo Que é só sobre elas Inclusive o take que eu vou gravar depois desse É sobre as minhas impressões de O assassino do rei Então se você não Tá esperando aí Pra ler essa série Já tem os livros Aproveita pra você poder assistir o vídeo depois Que o vídeo vai ser com spoilers, tá? Atenção E já começar a falar sobre Assassin's Quest E não perder o ritmo Porque a ideia Caso você tenha perdido Quando eu contei Alguns quantos vlogs atrás É fazer um vlog por trilogia Então conforme eu for lendo E eu tô muito ansiosa Porque pra chegar na próxima Porque a partir do segundo livro Da próxima Vão ser letras inéditas Que é onde eu Efetivamente quero chegar Então tô aleijando pra chegar Eu lembrava muito bem No final desse livro aqui Sabia que quando eu li pela primeira vez Tinha acabado comigo E na época eu tive que esperar Para ler A filha do assassino E eu sabia que Tipo se eu lesse um abraço do outro Ia aparecer uma continuidade Muito grande do livro E eu não ia sentir tanto Essa mudança Assim Porque esse mês Talvez a coisa mais difícil Pra mim Pra voltar ao ritmo Assim Foi que Toda vez que eu Toda vez que eu tava lendo um livro A leitura ia bem Mas toda vez que eu parava o livro Tipo acabou o livro Preciso começar um livro novo Eu Todas as outras coisas Que eu tinha que fazer Viravam prioridade Sabe E eu tava com muita coisa Pra fazer E aí tipo Sentar pra começar Um novo livro Não virava prioridade E aí isso acabou Atrasando as leituras Pra mim Mas enfim Deu tudo certo Deu um match Na minha tibiar de abril Mas os livros São bem tranquilos Eu acho assim Num primeiro olhar Os livros parecem ser bem tranquilos E eu escolhi essa pessoa Não pela pessoa Porque ano passado Por exemplo Eu fiz bem específico Assim As pessoas Pelos momentos do ano E esse ano Resolvi começar diferente Eu olhei pra tibiar E pensei Nossa Essa é a tibiar Que eu tô com mais vontade de ler Então vai ser essa pessoa Que eu vou começar E acho que vai ser legal Acho que vai ser divertido Tomara que dê tudo certo aí E de resto Também botei Buddy Reed Tem livro do Brandon Sanderson Nananana Fora esses livros aqui O que mais eu li esse mês? Então eu finalizei A Memory Called Empire E Ecologia do Tibiar Perfeito Depois eu li os livros Da Buddy Reed Que é Um Homem Chamado Olve Sin Hearts E só esses dois livros aqui Um Homem Chamado Olve Eu não vou conversar nesse vlog Porque Essa leitura Tem um outro propósito Vai demorar um tempão Pra vocês ficarem sabendo Que proporções Eu acho que esse é um vídeo Lá pra julho Tá gente? Eu tô cozinhando aqui No meu fogãozinho E às vezes eu falo Que eu tô cozinhando nos vídeos E vocês nunca veem esses vídeos Mas esse vai sair Esse vai sair Porque não tem por que ele não sair Tá? Mas eu tô cozinhando esse vídeo Então a gente vai falar aqui Sobre Our Missing Hearts Que é um novo livro aí Da Celeste Ng Aqui no Brasil Os Corações Perdidos Deixa eu até pegar Os outros livros da autora Pra ter alguma coisa aqui Pra ilustrar essa conversa Tá, voltei Ela é autora, gente De Pequenos Incêndios Por Toda a Pathy Que tem uma adaptação aí Com a Rizzy Winters Com, né Da coisa ali Da Rizzy Winters Inclusive tá sujo Esse livro até prazo Bom saber E Até parece que eu vou limpar Porque Não me engano A capa de Sea of Tranquility Que toda vez que eu peguei na mão Eu falei que eu precisava limpar Acho que eu não limpei até agora E Tudo Que Nunca Contei Que O favorito dela, tá Esse livro aqui Eu gosto muito do jeito Que a autora escreve É uma daquelas autoras Que ela tem uma particularidade Na hora de construir as histórias dela E isso é sempre muito legal Hoje eu converso com vocês aqui Sobre Identificar a voz De um autor E a Celeste Ing Ela tem uma voz Que a gente consegue identificar Conforme a gente lê os textos dela E eu tava bem curiosa Pra esse próximo lançamento Porém Quando esse livro saiu Comecei a ouvir Alguns reviews Que servem pra dar Uma alinhada nas expectativas Então A maioria das pessoas Estava achando o livro interessante Mas não tão interessante Quanto outras histórias da autora Mas não tão interessante o suficiente Pra ser um 5 estrelas Mas não tão interessante o suficiente Pra ter se tornado Favorito da autora Eu acho que foi bom Ter ouvido isso Porque aí eu baixei um pouco As minhas expectativas também Aprendi também um pouco mais Sobre a história Diferente desses dois livros Que são dramas familiares E onde a gente tem sim Um mistério em cada um deles Mas não é sobre o mistério E é sim sobre o que as pessoas Estavam passando As suas vidas E o que isso representa Pra elas Que a história realmente é Que é uma coisa Que ela compartilha Por exemplo Com a Liane Moriart Mas a Liane Moriart Ainda assim Eu acho Que ela É mais ainda O mistério O mistério É mais importante Para as histórias Da Liane Moriart Do que é Pra Celestinha Que é só uma coisa Que tá assombrando a história Acho que é muito fácil De ver desde o início Que a história Não vai ser sobre esse mistério Os Corações Perdidos Que já saiu Saiu pela Intrins Que é a mesma editora Desses dois livros aqui É uma distopia É uma distopia Que vai falar sobre O PAC É uma lei Digamos assim Uma convenção Que foi estabelecida Nos Estados Unidos Pra proteger O viés americano Tá? E essa lei Principalmente A gente se volta Contra pessoas amarelas Existe uma ascensão Aqui E uma Um amedrontamento Dos Estados Unidos Com relação A imigrantes E descendentes E o fato De que Esses países De onde essas pessoas Vêm Estão ficando mais poderosos E podem estar De alguma forma Essas pessoas Contaminando O espírito americano Bem típico Americano mesmo Sabe? Que é o suprassumo Do egocentrismo Do nós somos o melhor E é sobre isso Então Existe uma É feita aqui Uma decisão De meio que Excluir essas pessoas Da sociedade A gente vai começar A acompanhar essa história Acompanhando o Bird O Bird É um menino De 13 anos 12, 13 anos E a mãe dele Abandonou ele Partiu assim Um dia A mãe dele A gente aprende Que tem Descendência asiática Ele mora com o pai E aí ele comete Toda uma história De que Bird Era o jeito Que a mãe dele Chamava ele Que na verdade O nome dele é Noah Que a partir do momento Que a mãe dele Foi embora O pai dele Voltou a chamar ele de Noah E aí ele começa A meio que ver Alguns sinais Assim da mãe E de coisas E isso faz ele Querer pensar novamente Sobre ela E onde ela está E o que aconteceu com ela E por que ela foi embora E enquanto ele está passando Por esse processo A gente vai se integrando Nessa nova realidade Aqui Nesse ambiente distópico Aqui Dessa nova configuração política E de como isso reflete Na vida das pessoas E na vida do Bird Parte disso vai acontecer Por causa Parte disso vai acontecer Através de uma amizade dele Que é a Sede A Sede Ela foi retirada Da família dela E foi realocada Em uma família Que representasse melhor Esse espírito americano Então a gente vai ter Essa situação acontecendo Que não é uma situação Inédita Não foi a Celestine Que inventou A gente teve isso acontecendo Em outras questões Teve isso acontecendo Com os indígenas Por exemplo Então de você tirar Crianças Dos seus reais pais Porque o governo Porque a igreja Porque não sei quem Quem está no comando No controle Não acredita Que aquela criança Esteja recebendo o melhor Segundo a sua visão E a Sede Então é uma dessas crianças E ela acaba compartilhando Um pouco dos seus anseios Com o Bird E através Desse compartilhamento Que os dois têm E um pouco dessa busca Pela mãe Que a gente vai entendendo O quanto Essa situação Afetou aqui Você eito Contra pessoas amarelas Não é a empresa Que ela trata Inclusive é um dos focos principais De tudo que nunca contei Porque aqui A gente tem uma família De imigrantes Se eu não me engano O pai Casa com uma americana E ele fica meio cego Ao fato de que Os filhos Herdam Obviamente Traços dele Mas que porque Eles estão ali Nos Estados Unidos Tipo ele não consegue perceber Que o preconceito Que ele sofre Também estende aos filhos O livro Não é todo Do ponto de vista Do Bird Ele tem um Outro ponto de vista Que vai tomar aqui A história Principalmente A partir dos 40 50% Onde a gente tem Uma virada Chave na trama E a gente passa a olhar Essa história Através de outros olhos Essa foi uma leitura Que conforme eu ia andando Por ela Eu tive diversos Pensamentos diferentes Sobre qual estava sendo O meu sentimento Eu gostei Eu abri o livro Gostando muito Do que eu estava lendo Quando teve essa virada De chave A história me perdeu Um pouco Até porque Para essa virada De chave acontecer A gente passa por um processo Que você tem que Desprender um pouco Assim A sua crença Com relação às coisas A lógica de certas coisas Para ser mais funcional Por assim dizer E aí a gente passa Meio que até Uma outra perspectiva Daquilo que a gente Já estava vendo Até então A perspectiva Ela não era tão interessante Quanto a que eu estava Vendo antes E aí O que me fez pensar Muito sobre esse livro É o seguinte Esse é um livro Gente Que ele não é necessariamente Um livro resolutivo Ou seja O final dele Não vai trazer Todas as respostas E todas as situações E você não vai Sabe Ai nossa Realmente Tivemos um grande clímax Encerrou Tá tudo resolvido Vida que segue Não Essa história é um recorte Eu não necessariamente Tenho problemas Com distopias Que são recortes A gente tem exemplos Por exemplo Como as da Maja Lund Que saem pela Morro Branco Vou pôr as capinhas Aí na tela Para vocês Que ambas São retratando Pedaços da vida De certas pessoas Para nos contar Sobre como o mundo tá E esse é um formato Que eu gosto Particularmente Porque o maior foco Da história É nos ambientar Naquela nova Naquela nova Configuração de mundo E pra isso A história usa A história de pessoas Que estão vivendo Neste mundo Que é diferente Por exemplo De outras distopias Onde o foco É você Quebrar aquele padrão E aí você Acompanha Um protagonista Na sua luta Para quebrar Essa situação E a gente tem um pouco disso Em Your Missing Hearts E aí foi aí Que eu acho que a autora Não me pegou Porque o livro Não é nem uma coisa Nem a outra Sabe? Diferente aqui por exemplo Onde você tem 90% de dramas Cotidianos Familiares E tretas E pessoas E nananana E 10% de mistério Em Os Corações Perdidos É meio que 50% 50% Sabe? Então a gente não foi Nem longe o suficiente Para entender melhor Essa configuração política E nem longe o suficiente Para se aprofundar Na relação Desses personagens E aí as duas coisas Ficaram meio rasas Assim Para mim Os Corações Perdidos Acabou sendo Um livro bem médio Eu consigo olhar Para a história Depois que eu acabei E perceber exatamente O que precisaria mudar Para ela ser mais funcional Para mim Especialmente Essa virada de chave Que acontece Eu acho que Ou a gente tinha que ter ficado Com a vibe da primeira metade Se a gente tivesse ficado Com a vibe da primeira metade A gente teria um foco mais Nas pessoas Se a gente tivesse ficado Com a vibe da segunda metade A gente teria um foco mais No contexto político Mas a história se dividiu E aí o peso das coisas Dos assuntos da história Também se dividiu E para mim Nenhum dos dois pesos Foi pesado o suficiente Para causar algum impacto E aí eu terminei a leitura E fiquei É isso Acho que dá sim Para você reconhecer a autora Mas do meu ponto de vista Não é a melhor obra dela Acho que vale a pena ler Se você curte esse assunto Acho que é uma temática Tópica Que assim Como tantas outras aí Não estão tão longe Assim de acontecer Desde os Estados Unidos A gente teve conversas aí Que Sobre muros E sobre situações Que levantaram aspectos Muito próximos Das conversas Que estão sendo tidas Em Corações Perdidos Sabe Então É aquele tipo de distopia Que é assustador Porque Próximo demais De momento que a gente vive Ou do momento que a gente já viveu No tempo Você não tem informações O suficiente Sobre esse aspecto Para você formular Necessariamente aí Uma conclusão Então Falta um pouco de aprofundamento De forma geral Assim Em todos os assuntos Do livro Mas foi uma leitura interessante Acho que vale aí Se o assunto te interessa Se você gosta da autora Acho que é sempre legal Entender Quando o autor Tá querendo fazer uma mudança Eu acho que a Celeste King Tentou isso aqui Ela tentou Encontrou Uma outra forma De contar As histórias Que ela quer contar Mas Eu ainda prefiro A maneira antiga Vou seguir acompanhando Outros lançamentos dela Ver o que acontece Eu tenho um bom tempo Entre esse livro aqui E Corações Perdidos Deixa eu ver Quando é esse Esse aqui é de 2017 Foram 5 ou 6 anos Entre um livro e outro Foi pegando flagra Fazendo um carinho No teu irmão Lexi Que vira rapidamente Um espancamento Mas ele se humilha muito Por esse carinho Gente Ele se humilha muito Por esse carinho Que a irmã dele Dá para ele Uma vez a cada 5 dias Olha como ele está feliz E realizando Deixa eu aproveitar E mostrar para vocês Algumas coisinhas De Beleza Basque em Care Que comprei Comprei para testar O novo protetor solar Da Salve Que é esse aqui Com toque seco Hoje eu estou usando ele Pela primeira vez Então eu ainda não tenho Uma opinião Eu já uso O outro protetor solar Deles há um tempo E eu gosto bastante Porém curioso Porque minha pele é oleosa Então se o toque seco For mais seco Para mim É melhor Tá Posso trazer opiniões Do futuro E a gente tem um cupom Da Salve Agora não sei se vocês Estão sabendo Se eu já falei aqui No vlog não Mas é Trim Hashtag Resenhações Tudo em caixa alta Vocês ganham 30 reais de desconto Nas compras Em cima de 99 Então se você Fazer uma compra De 100 reais Você vai pagar 70 reais Tá Com esse cupom Então É para usar no site Da Salve Tá Vou deixar aqui embaixo As descrições Eu estou aqui Por trás das câmeras Apenas para variar um pouco Que vocês ficam o tempo inteiro Olhando para minha cara Estou gravando Com a câmera virada Para os itens Dessa vez Tá Mas é isso Estou aqui Está rolando live Na Twitch E eu resolvi gravar Esse take logo Para não me esquecer A outra coisa que eu comprei Foi isso aqui Gente Isso aqui é tipo Uma fóreo Só que mais humilde Essa aqui é da Oceane Tá Se eu não me engano O nome dela é Cat Cleaner Eu sempre quis um negócio desses Mas eu sempre achei muito caro E o preço normal Dessa aqui Que é da Oceane É 179 Tá Mas agora em março Ela estava por 59,90 Daí eu pensei Bom Se eu não comprar agora Eu não sei quando é que eu vou comprar Então eu comprei Estou usando tem 3 dias Ainda não notei nenhuma diferença A não ser na sensação da pele Logo que usa E aí aqui Você liga ela no narizinho E aí aqui Aumenta Ou diminui A velocidade Nas barbichinhas Carrega Com bateria Então não é tipo Daquelas que Aí vai quando acaba A bateria acabou E a prova d'água também Então eu estou usando De manhã quando eu acordo Para lavar meu rosto E de noite Quando eu vou tomar banho Ou quando eu vou tomar banho Eu tiro a minha maquiagem E aí eu uso ela Para passar Para limpar também E aí Skincare é isso aqui Aí aqui Comprei algumas outras coisas Itens de maquiagem Eu comprei esse pó Da Bruna Malheiros Para testar Um é para Esse aqui Inclusive já está até sujo Aqui embaixo É para a área dos olhos E esse aqui É para pele O resto do rosto Se quiser usar na área dos olhos Também pode Mas ela tem Dois tipos de pó Eu comprei O eye powder Com outra cor De pó Só que ele ficou muito escuro Daí eu dei para a Letícia As linhas aí De blogueiras De influenciadoras De maquiagem Dizem que esse aqui É um dos melhores pós Eu achei bem salgadinho O preço Mas estou testando O eye powder Eu gostei bastante E agora estou testando Esse aqui Por enquanto está sendo ok Mas ainda não tenho Uma opinião super formada Aí eu comprei Esse batom aqui Que é da Eudora Eu tinha que Eu repus umas coisas Lá da Eudora Mas aí aproveitei Para comprar esse batom aqui Dizia gente Que era um nude rosado Mas isso aqui Para mim é marrom Não sei para vocês Tá Ou para mim é marrom Para mim é marrom Tá tudo bem Eu achei essa parte De baixo Da embalagem Super bonita Mas aí essa parte de cima Achei meio esquisita Mas o batom é bom Ele Apesar dele ser embala Ele fica sequinho na boca Ele diz na embalagem Que tem uma duração De 14 horas Risos A não ser que você fique 14 horas sem comer Nada Mas ele fica bastante tempo Na boca Mas obviamente Levando em consideração Que se você Fizer refeição Alguma coisa assim Vai sair um pouco Mas eu até gostei bastante Da durabilidade dele De forma geral Comprei esse contorno aqui Que é da linha Da Mariana Saad Com a Oceane Foi isso ali Que eu fui comprar No site da Oceane Quando eu me dei por conta Que isso aqui estava em promoção Eu comprei esse aqui Eu estava usando Um contorno Um creme Da Shiglan Que acabou Aí eu resolvi comprar Esse aqui Eu achei Em teoria É a cor mais fria Dessa linha aqui Mas ainda assim Eu achei um pouquinho Tente pra minha pele Mas eu usei uma vez Só também Então não precisa testar mais Eu comprei a linha Da atualmente descancelada Karen Bacchini Porque eu adoro Ouvir ela falar Tá gente Eu não faço nem perto Das mesmas maquiagens Que ela E quando ela lançou Que ela ia fazer A linha de maquiagem Eu fiquei curiosa Só que aí teve toda treta Lá Eu falei Ai não vou Não vou comprar E deixar quieto Só que aí agora O jogo virou de novo Né Eu resolvi experimentar Daí eu comprei o rímel Tô usando ele hoje Pela primeira vez Eu já vi que tipo Deu bastante volume Mas eu gosto de ver O longo do dia Porque eu não gosto De rímel que escorre E eu acho que esse aqui Não vai escorrer Mas eu também tenho Particularidades em como O rímel sai do meu rosto Depois Então eu vou ver Como é que ele vai sair E aí depois eu posso Dizer se eu gostei E eu comprei Duas cores de batom A Andrômeda Essa aqui mais clara E a Afrodite Essa aqui mais escura Que eu tô usando hoje Inclusive É o Andrômeda Que é o mais E é isso por enquanto Ali tem um espelho Onde vocês também Tão me enxergando Vou voltar pra minha live Eu me dei por conta Que eu precisava gravar Esse take Quando eu fui passar Os takes da câmera Para o computador E aí eu falei Nossa Tá faltando coisa aqui Porque no caso Não gravei E aqui temos uma gata Que veio me fazer companhia Enquanto eu gravava E que já vai sair daí Porque ela não consegue ficar Fica quietinha Ela não consegue Ela não consegue Botar isso de volta Num lugar E voltar pra live Fica quietinha 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 Passando pra finalizar esse vlog Hoje é sábado E começou o mês de abril Então hoje é dia 1º de abril Mas eu não vou contar pra vocês Nenhuma mentira Na verdade eu vou contar Na verdade Que é meio triste Eu acordei e resolvi começar um livro E aí resolvi começar Com o Dr. Love Porque é um livro Que eu pensei assim Ah esse vai ser um livro Que eu consigo De repente ler inteiro hoje Porque é bem rapidinho E tal E aí eu queria começar meu mês Ai energia lá em cima Aquela coisa toda Falei Ai que situação melhor Do que começar um mês Com a energia lá em cima Do que começar assim Levinha Aquela coisa toda Até 25% Eu tava gostando Bastante do livro Já tava achando interessante Aí depois de 25% Tá muito ruim Não eu juro Tá muito ruim Não é pegadinha De 1º de abril Não é pegadinha De 1º de abril Mas enfim Eu vou seguir lendo Tá E aí a gente vai deixar O cliffhanger Pro próximo vlog Porque Eu pensei assim Ah eu não vou falar agora Mas como eu Eu tive um momento De tanta animação Com esse livro Quando eu recebi ele Eu acho que Fazia sentido Colocar essa informação aqui Levando em consideração Que o caos já se instaurou Muito rapidamente E sabe o que que é pior? Na hora que aconteceu A situação Eu pensei Nossa tinha um jeito Muito mais Aliás Tinha um jeito Muito menos cringe De fazer essa situação acontecer Se a autora Tivesse seguido Por outro caminho Sabe? Mas é isso Eu vou deixar pra contar Pra vocês no próximo No próximo vídeo Que rolou com esse livro aqui Eu tô em 40% E eu vou fazer um Almoço agora Eu acordei hoje Limpei a casa Fui na academia Arrumei umas pequenas coisas E agora Eu vou fazer um almoço Mais tarde eu tenho Discussão de livro viajante Coisas assim E eu vi que esse livro Tá com um audiobook No script Então enquanto eu cozinho Vou ouvir um pouco do audiobook E vamos ver Como a coisa anda Mas eu já acredito Que Vou terminar Vou conseguir terminar ele hoje Porque tô relativamente adiantado Eu acho que o audiobook Agora vai andar E mesmo que ruim Pelo menos é um ruim Que tá andando rápido Tá Que coisa engraçada Mas é isso gente Obrigada por acompanhar esse vlog Tá Espero que vocês tenham gostado Deixa o joinha aqui embaixo Pra ajudar o vídeo Então se inscreve no canal Se você for novo por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Com E no próximo vlog Com notícias Sobre Se o jogo virou novamente Ou se Se instaurou O caos efetivamente Tá É sobre isso Tchau